Eu vi na solo que ele tava jogando com aquela bota do recal do Baron, sabe? De Alistar. Mas não trouxe hoje. Nossa, Keb. Ah, que barra. A gente tem que morreu, a gente tem que morreu. Tem que ir atrás de tudo, tem que ir atrás de tudo. Beleza. É, agora não. Eu vou, eu vou. 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 Meu Deus. Meu Deus. Tete morreu. Nossa, Tete tomou uma merangada, velho. Olha a Ashe. Esterak. Ah. Nossa, Tristana não mata nem Alistar, mano. Pegado, pegado. Tristana é cimentada também. Nada, mano. Não cabe, não aperta um botão. Tem três minutos, né? Ele aperta, mano. E não desce nunca mais. Ele abre a loja, compra a pinte, sai da base, usa as pinte, morre, vai pra base e compra a pinte. São quatro jogadores mortos. A que é de... Isso, Keb. Defende. 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 Isso, zero barra oito. O cara nunca me virou c*** da que é de, cara. Nossa, cabe. É só ficar na base, mano. Não morrer. Vai pra lá, vai pra cá. Tá sempre jogando na parede. Pô, mano, na moral. Totalmente desnecessário ele morrer agora, velho. Gente, gente. Gente, gente. Não, morrer agora é gente. Essa foi pra eles. Esse cara tá de protesto, mano. Quem deu suporte da loja, Cabinho? É bom? Ó, na moral, o Juqueira e a PSona falou, não resolve o time. Calma, meu Deus, menino. Tira nós disso aí, velho. Só jogo de time EZ. Mano, tem desafio aí. Você vira. Cara, eu acho que falaram assim, ô, Cabinho, você tem que começar a tancar mais pro time, sabe? Acho que ele levou um sério, mano. Não, mas ele tá tancando demais, tem problema, Ju. Tem que tirar a demoração. Calma, calma, galera. Faz trinta segundos que o Kevin não morre, tá bom? A galera da Loja não consegue se defender. Ele vai dar engage porque ele vai morrer, vocês sabem, né? Ô, a Loja não era parceira muito assim, mano. Não mesmo, cara, não mesmo. Tá cruel demais, mano. Olha o problema dentro da perna, né, o que é o primeiro split? É dramática pro Alôs. É o cléber, tem um pouco de tenacidade, tanque pra caramba. Eita. Sim, game, 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 game. Jogou muito. Nossa, o gigão do que é o que é isso, mano. Que não tem pra onde correr e estão acropelados. Só ficou um em vivo nesse GG! Mano, tô sem força, Alec. Ô, alguém olha ali. Bota a câmera na Loja, por favor. Eu quero ver quem tá jogando suporte. Mano, não dá pra gente trocar o suporte no... Acabou o campeonato já. Bob, acabou o campeonato já. Amanhã, mano, esse cara, embora hoje, ele não vai dormir mais na GH da Kade amanhã. Da Loja. É, da Kade, né? É, da Kade. Mano, não dá de possível. Não, pera aí. Eu vou vir profundar esse cara, mano. Vai embora, irmão. Não tem como. Mas contratou você ser um player de alto nível coreano e você tá sendo pior do que o Tier 3 brasileiro. Entendeu? Quebra de contrato, vai pra casa. Não tem como fazer isso. Ó, Ju... Ele deve ter, mano. Eu acho que ele tá tentando, mano. Ó, nas últimas... Nas últimas solo kills dele foi... GD, VN, EZ, EZ, Pantheon, EZ, Kalista. Coisa feia, mano. EZ, Alistair, EZ, Sejuani. EZ... Este é D. Vai, hein? Ele tá treinando! Não treinando a D, mano. É protesto isso, mano. Ele quer sabotar o BRTT pra virar DQ. Ele quer ser mandado ir embora e pegar a rescisão, mano. Tô procurando safado. Pô, pra mim chega de defender esses caras, mano. Pra porra... Chega. Você não janta, né? Gota d'água, meu nome. Quase eu bota d'água, bota laude. Agora eu bota d'água, velho. Não pode um cara ganhar em dólar e ser pior do que a gente. É proibido. Agora, pior nesse nível? Meu irmão, o cara tinha que ser preso, pô. Que doideira. Será que o Celso tá tomando um... Tomando um cafezinho e jogando numa solo que foi hoje? Calma, mano. Calma, calma. Não, calma nada, meu. Vou ralar, cara. Valeu pra vocês aí. Calma, não. Tamo junto, mano. Tamo junto, gente. Valeu. Não dá, mano. Não dá, cara. Que isso, Leque? Me fala pra mim. Qual time do CBLOL consegue ganhar o World da Lua Grande? Nenhum. Às vezes é pen. Me fala qual time do CBLOL perdeu o World da Lua Grande. Entende? As bagulhas não batem, cara. Não batem, p***a. Não dá pra você ganhar todo o Holy Game e ter 14 derrotas. Não dá, não dá. Alguma coisa tá muito errado, Leque. Muito. Errado. Muito. Errado. Esse vagabundo tá fora do game, tá ligado? Com visão de fora. Aqui também, né? Todo mundo aqui sabe analisar um jogo. Esse cara tá de sacanagem, chat. O CIS tá tentando agora, mas o Kabir... Tchau, mano. Tchau. Chega, mano. Porque o cara não só tá numa fase ruim, mas como ele também não tá tentando. Isso pra mim diz tudo. Se ele estivesse tentando... De boa. Ele não tá tentando. Bem jogado da Cade, cara. Coltsil regaçou os caras como sempre, mano. Prodelta parecendo a p*** do... Do... Do Keria. Lerens. Absurdo, tá? Xingava muito prodelta. Hoje em dia, melhor sudo do CBLOL, p***. Tá doido, disparado. Jogando muito. Mas é isso, chat. E... E...